Fala nação, saudações, é isso aí galera, o que eu falei, eu acreditava na vitória e vencemos, o jogo foi na pressão, o jogo apertado, os caras sufocando, o time do Tolima não é de bobeira não hein gente, tem os jogadorzinhos ali chatos, tal do Caicedo, é chato hein, depois entrou um reserva lá também, não lembro o nome dele, o cara tá bem enjoado, mas o Santos representou, o Santos representou, o Santos tirou onda, o Santos ontem não passava nada, podia ter uma artilharia que ele ia defender tudo, Santos tirou onda, e o Andres gente, e o Andres Pereira, que despedida hein, que golaço, rapaziada que golaço, não acreditei, falei caramba cara, que golaço, gente, o Flamengo não podia ter dado mole, não podia abrir mão desse jogador, eu falei, eu venho falando, não era pra deixar o moleque embora, o moleque é bom de bola, pô, o cara deu mole contra o Palmeiras na final, beleza, todo mundo ficou com raiva, todo mundo ficou puto, pô, mas qualquer jogador, isso acontece com qualquer jogador, podia ser o craque do time, podia ser o Rascaeta e perder essa bola gente, caramba, o Flamengo deu mole, vai fazer falta um jogador como o Andres no Flamengo, vai fazer falta, não é à toa que o Abel Ferreira falou que gostaria de ter um jogador como o Andres, no time do Palmeiras, gente, que jogo, eu tô na adrenalina até agora, que jogo gente, que jogo, meu amigo, ó, eu não fiz um vídeo ontem, porque eu não faço vídeo pós jogo, porque não dá, eu não aguento, eu tô, eu fico numa ansiedade, tanto quando a gente perde, quando a gente ganha, eu fico eufórico, eu fico agoniado, gente, que jogo, é, e os Pereiras, hein, e o Léo Pereira, pessoal, e o Léo Pereira, me fala aí, surpreendeu a todos nós, eu sei disso, mas ele fez o que eu achava que ele já devia ter feito quando ele chegou, quando ele foi contratado, porque quando o Flamengo contratou o Léo Pereira, eu falei, pô, agora a gente tem um zagueiro, Rodrigo Caio, quando nós perdemos o Pabllo Marinho, e eu falei, cara, agora temos um zagueiro top, porque ele até, tipo, nem se ele era isso, isso que nós vimos ontem, caramba, cadê o Léo Pereira, será que tá renascendo das cinzas, pô, caramba, gente, que jogo, que jogo, que jogo, que agonia, cara, bombardeio, bombardeio do Tolima, mas tá certo, a gente reclamando, o Flamengo tá muito fechado, gente, não é, pra ganhar dos caras lá é difícil, até de Mineiro passou mal, América Mineiro passou mal, o time dos caras não é um time de bobeira, pra ganhar dos caras na casa deles não é fácil, cara, vitória heróica, despedida, uma despedida especial pro Andres, cara, de todo o meu coração, como eu venho sempre falando, gostaria de ter o Andres por mais tempo no Flamengo, na sequência dessa temporada, ou pra mais um ano, sei lá, gente, sinceramente, é como eu venho falando, o Andres é fundamental nesse time, agora vamos sair um pouco do Andres e do Léo, do Santos, dos heróis do time, pra mim, na minha opinião, gente, o Diego já deu, né, já deu, Dorival, pelo amor de Deus, Dorival, Diego já foi, gosto muito do Diego, sempre fui fã do Diego, mas já foi, já deu, Felipe Luiz, sou fãzaço do Felipe Luiz, mas já era, não dá mais, pra entrar de titular, não dá, tanto que você fez, a mudança que você fez, é o time que você devia ter posto de início, simples, simples assim, mas valeu, claro, se tivesse perdido, a gente tava reclamando aqui, né, a gente tava xingando, a gente tava reclamando pra caramba, mas, cara, foi uma vitória heróica, eu vim aqui pra dar os parabéns pro time, e pra dizer pro Andres, não sei se o Flamengo vai fazer uma movimentação, o Flamengo deveria fazer uma movimentação hoje, já, hoje, e vamos ligar pro Manchester, eu aumento, vou aumentar aqui, a gente faz uma contraproposta pra estar com o cara, gente, você viu a entrevista, vocês viram a entrevista dele ontem, ele falou, sou flamenguista, eu gostaria de ficar no Flamengo, cara, o que falta, qual é o clube que tem um jogador que faz isso, chegue, eu sou rubro negro, eu quero continuar aqui, eu quero conquistar títulos, eu quero ajudar a equipe, o cara que tem uma carreira na Europa, vem pro Brasil e fala isso pro clube, sinceramente, só desejo ao Andres, se ele tiver de saída realmente, espero que o Flamengo corra agora, no último momento, aos 45 do segundo tempo, a diretoria, corra como eles correram ontem em campo, que ontem o Flamengo correu, tirou bola, cara, ontem foi alucinante, que jogo, que jogo, que jogo, jogo, caramba, caramba, tô na adrenalina até agora, pessoal, tô na adrenalina até agora, eu espero que essa diretoria faça o possível e o impossível hoje, porque esse cara vai fazer falta para o Flamengo, é isso aí, é a minha opinião, né? Se tiver de saída, Andres, vai com Deus, cara, obrigado pela sua entrega, pelos seus jogos que vocês, aquele gol de falta, não tem nem muito o que falar, né, gente? O moleque vem crescendo, as últimas partidas, vem falando aqui nesse canal, que o moleque tá vindo crescendo nos últimos jogos, cara, o moleque é bola, o moleque é bola, caramba, esquece aquela final, toda final perdida, toda derrota em uma final, tem que esquecer e trazer como, como, como aprendizado, como aprendizado, perdemos, fato, quantas finais nós perdemos? Não é a primeira, não foi a primeira, vamos apagar, vamos abraçar o moleque, é o que deveria ter sido feito. Valeu, gente, olha, ó, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperta o botãozinho aí de inscreva-se no canal, valeu, aciona o like, aciona o sininho e deixa aquele like esperto, valeu? Agradeço demais a você e depois a gente vem com mais novidades aí, ok? Saudações, irmãos negras, valeu, Mengão!